Oi pessoal, vamos de vídeo mostrar para vocês a jantinha dessa terça-feira. Eu fiz um arroz aqui com vegetais, tá? Na minha panela elétrica de arroz, o Rice Cooker Plus Black Dagger. Fiz aqui uma polenta de milho novo com mussarela. Coloquei mussarela em cima. Polenta de milho novo com mussarela. É salada de tomate, pepino e alface e cebola roxa. Tomate, alface, pepino e cebola roxa, ok? Aqui também eu fiz um mostarda. Afogada ao alho e óleo. Aqui um feijãozinho brasileiro, olha, com bastante folha de louro. Aquele feijão orgânico. Fiz essas coças de frango assadas na minha iFry, tá? Com cebola. Depois que eu terminei, eu piquei essas cebolas, coloquei lá junto e tampei, tá? Tá quentinho ainda. Aqui é na iFry. Eu fiz aqui, ó. E fiz também essa abóbora d'água bem cozidinha, mas eu coloquei cebola, pimentão, aloporó, salsão, meio tomate, picadinho. Ficou bem gostosinho. Ok? Então, essa foi a nossa jantinha aqui da terça-feira. Ok? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos. E se você não é inscrito no canal, a gente se inscreve no canal. Me diz aí qual... Se você gostou dessa jantinha, o que você gostaria de comer dessa jantinha. Seria o frango acebolado, assado. O que seria? Seria um pouquinho de cada? Me diz aí. Então, é isso. Eu fico por aqui. Beijos. Tchau, tchau.